Música E galera, antes de começar esse vídeo eu tenho que falar que esse foi um dos melhores vídeos que eu já trouxe de Bad Yores pro canal Cara, que partida mais épica Só jogador bom, né? É, então, só tinha jogador bom, JazzGhost, Júnior e Spock, né? Ai meu Deus do céu Galera, vejam até o final que vocês vão ver que rolou, mano, rolou de tudo Teve coisa engraçada É, teve cada coisa que vocês vão ver que... Teve coisa de sorte também, vocês vão ver que cagada que eu dei Então é isso, vejam até o final O vídeo ficou gigantesco, então do jeito que vocês curtem, já que vocês gostam de vídeo grande Deixa o likeão pra fortalecer, né? Porque se tiver muito like, pode ser, eu não tô prometendo Mas pode ser que tenha mais vídeos longos assim, então se deixar muito like tem Beleza? Se inscreve no canal E é isso, bora pro vídeo Vai! 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 E galera, começamos a nossa partida de hoje de Bad Yores Juntamente com o Júnior E aí, gente? Vamos ganhar essa bagaça! Uh! E juntamente com o Spock Não Não? Não tá não? Nossa, Spock Não E a outra pessoa eu não vou falar o nome É isso, tá? Oi, galerinha! Beleza! Vamos para mais um vídeo direitinho aqui Não, tá bom A outra pessoa é a pessoa que eu mais gosto no universo O diazinho O cara mais bonito que existe nesse Minecraft E no Minecraft Caraca, você viu que eu tô aumentando sua bola aqui, hein? Então, ó Me agradeço Ah, eu minto por coração Bom, galera Estamos aqui hoje num novo mapa Como vocês estão vendo A gente tá jogando num mapa Se eu não me engano Pirata Eu não sei se esse é o nome, na verdade Mas Ele é um A gente tá dentro de um barco Olha que maneiro Cara, que maneiro Olha que legal Vou mostrar de longe aqui pra galera ver Como esse mapa ficou muito bem feito Olha que legal Ó, os caras não pôs, gente Me ajuda? Cadê? Fala menos, Jona Vamos, vamos, Jazz Eu tô indo aí Galera, vamos ajudar o Jazz Comece agora A gente é piratas, né? Porque A gente tá num, né? A gente tá num barco, né? Numa caravela É caravela que fala? É É um avião Estamos no Pérola Negra do novo Jazz Pérola Pérola A gente tá no Pérola Negra Pode ir pra Deixa eles virem, deixa eles virem, mano Deixa eles virem aí Deixa eu ver se Tinha alguma Ó, dá pra pegar esse Que que é isso? Dá pra fazer alguma coisa com o oço? Aí, aí, aí Ó, o cara parou lá atrás, ó Vem, 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 vem Ih Ah, não Já tô no meio, moleque Nossa, já foi um Ah, não O cara tá subindo muito ali Tá Tá, eu vou levar as coisas de volta aqui Pra gente não perder muita coisa Vamo lá, vamo lá Mas ficou muito maneiro Esse Nossa, quase que eu caí Meu Deus Tá, eu morri Morreu? Cuidado que o cara vai pra nossa ilha, hein? Não, mas o Jazz não tá vivo? Eu tô Ah, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô voltando Ah, não, isso é tinha Nossa, eu tava no time upgrade O que que o Cauê tava fazendo ali? Meu Deus Qual que é a primeira? Que é a upgrade? É... A melhor coisa pra fazer é a fornalha A primeira coisa Sempre Já foi E aí a segunda a gente pode ver espada ou peitoral Mas a melhor coisa é a fornalha Porque aí a gente tem mais equipamento, né? Na nossa ilha Aí fica mais fácil Tá, beleza Vamo tentar aqui, ó Tô com vocês Vai, vai, vai Beleza, beleza Vem aqui, ó Tá vindo atrás, atrás, atrás Eles estão aqui, estão aqui, estão aqui Estão aqui Azul, aqui, o azul Azul, azul, azul Que isso, WTF Mano, eu não consegui atingir o cara Eu não tô conseguindo atingir o cara Ih, morri Eu não tô atingindo o cara, mano Como assim? Ih, Jess não satisfaz Nossa Matei um Não, não deu dano no cara Oi, caraca Faltou mais um, galera Fiquei até quietinho Que quase eu matei ele também WTF Que foi isso, mano? Cadê o lockback desse trem? Ih, ó Galera, hashtag Jess da Rage Não, vocês não estão entendendo Eu não dei dano no cara Não encosto nele Ó, os cara estão chegando aqui, ó Os cara estão chegando aqui Galera Ó, vamo ficar todo mundo junto Aqui, ó Que filha da mãe Nossa, você vê que eu tô aqui O que o cara fez, velho? Ó, anda aqui, gente Que saco Vai, 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 vai Foi Ah, eu tô voltando Boa, Cauê Meu Deus Volta Por quê? O Jess tá com medo Bora, eu tava sozinho aqui Veio três caras aqui Agora tem um problema Temos um problema Fica aqui, Junior Junior Junior, Junior Ah, o cara morreu Vem Tá, vai cair o Jess aqui, ok? Foi, 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 foi Nossa Que isso, Brasil Tem mais? Ah, não Palitinho Palitinho Aqui é na nossa base Tá na nossa base Vai, 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 vai Tem pessoa não na nossa base Tem gente não na nossa base Boa Aí, não tem ninguém não Tá tranquilo Nossa, que time é esse? Não, na moral Meu time é sucesso Robert quebrando o Paranauê, mano Bom, a gente tem que ir lá Pra fazer upgrade De qualquer jeito Os caras que tão farmando O nosso upgrade Não, não, não A real é que Esmeralda não é tão importante aqui É melhor pegar diamante Do que esmeralda Porque esmeralda Querendo ou não É, esmeralda Você vai precisar Pra fazer algumas coisinhas Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Segurando diamante Tá, beleza Nossa, eu tô confundindo Toda vez Destrói tudo aí Pronto aí Beleza A gente tem que fazer o Bob, hein, galera A gente tem que fazer o Bob Toda vez, leva lá Toda vez Porque o Bob é muito Oi, ó o cara aqui Cuidado atrás aqui, ó Tá, vem isso de novo Tá, eu tô levando pra lá isso aqui Qual que é a próxima Encantamento bom Ou upgrade bom Continua na fornalha E aí, quando ficar muito Eu acho que a fornalha Agora vai estar uns 10 Eu não sei como Eu tô coletando recursos aqui Botando no baú, tá Foi Pronto Foi nessa Toca aí, leva Que isso Vou ficar aqui Pede, pede, por favor Por favor, Pico Tô indo Então, Jazz Primeiro faz Faz Opa Tô vendo um cara ali Não, então Primeiro faz a fornalha E depois que a gente fizer a fornalha E pensa em peitoral ou espada Eu prefiro depois espada Mas, sei lá Vai que a gente Tá, vem pegar diamante Vai que a gente tá sofrendo muito ataque É melhor peitoral Aí depende da hora, né Mas como a gente não tá sofrendo ataque nenhum Por enquanto Melhor fazer espada Tá vendo Calma aí aqui Nossa, velho É muito cara caindo no vote É, então Teve uns dois caras que caiu lá no meio Foi muito engraçado A hora que ele caiu Eu dei muita risada, cara Que isso Tá, agora O poca não tá caindo pra cima, mano Ai Eu acho que ele cai no vote Nossa, se tacar uma bolinha de neve aqui Eu morro Ai, papai Ai, papai Ai, que isso O cara voou aqui, Brasil Vem, vem, vem Tô na base do amarelo Tô na base do amarelo Ai, vou correr Não Ai, ai, ai Não Não Ah, velho O cara tá com o palitinho no meio, velho O palitinho, pra quem não sabe Ele tem É, repulsão Então quando ele bate Eu vou Eu tô com ele aqui também É, então O palitinho é safado E esse mapa ainda que Esse palitinho às vezes é melhor que a espada, mano Não Depende do mapa Esse mapa aqui O palitinho tem muita vantagem, né Ó, por exemplo Tem, velho Porque é cheio de Eu vou lá Vou lá defender Vou defender Vou defender nosso Nosso Dilma Nossa, que isso Bugado É por isso que eu odeio o Hypixel Ele buga a hora que eu vou pular Ai, meu Deus do céu Peraí Ô, Juno Faz o upgrade das suas armas Ai, tá vindo jeito pra nossa ilha Proteja Galera Cadê, cadê Ah não, safado Hoje não vai ter palitinho Ah, você quer palitinho? Seu safado Nossa, você não vai fugir Mas nem que a vaca Você quer palitinho Você quer Mano, você não vai fugir Nem que a vaca Ah, mano Meu Deus do céu Mano Calma, Cauê Não dá rage, Cauê Não dá rage Ai, calma Pronto, galera Tô mais tranquilo agora Desculpa Foi o momento de deslize, meu A gente Eu não vou mais lá, não Porque senão eu vou morrer A gente tem que fazer equipamento Pra nossa ilha Senão daqui a pouco A gente só sofre ataque Deixa eu ver Que isso Peraí, peraí, galera Já dá pra fazer Já dá pra fazer O Iron Golem Já dá pra fazer O Iron Golem Ah, foi o Iron Golem Não, não é o Iron Golem Dá licença, é o Bob Oi, Bob Bob Ai, Bob Desculpa Bob, você tá bem, Bob? Você tá bem, Bob? Como é que você tá? Opa Ô, Jess Oi, Jess E aí, beleza? Tudo bom? Vai ser por aqui? Temos que fazer upgrade, galera O negócio agora é upgrade Beleza Eu vou fazer uma espadinha E tentar pelo menos Defender a nossa casa Ou tentar fazer Calma, calma Ou tentar fazer Mais uma ponte Tô pegando o Dilma Tô pegando o Dilma Ó, tem bastante Pessoal, lembra Que se você gosta de Bad Wars Deixa aquele tapão No gostei Porque é muito Muito, muito importante Ele tapão No gostei Vai ver os caras Azul de novo Eles tão doidos Pra vir aqui Ah, vai Vai, vai me pegar agora Safado Vem Que isso? Ah, mano O cara botou Ele tá nervoso Tô nervoso mesmo, tio Pode vir, mano Não aguenta Bebe leite Caraca Nossa, mano Na moral Ó o combo Ó o combo Ah Calma, calma Matei E agora eu vou matar Mano, faço questão De pegar aquele Eita Ih, ele ficou brigando Se ferrou A cama do azul Foi, né? Ah, a cama do azul foi? Ai, então eu vou lá Ajudar eles a perder Então eu vou ajudar lá Ah, não Na verdade Ai, papai Calma aí Calma aí O cara Ah, eu achei que ele pulou Eu vou morrer, mano É que o cara 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 A gente vai atacar Eu só preciso terminar o Iron Golem A gente vai lá atacar o amarelo Joga o Iron Golem O Iron Golem só pros caras E a gente quebra a cama, tá? Beleza Ó, tá vendo Tá vendo o azul aqui E vai morrer Cadê? 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 Ah, mano O que? Matou o golem Nossa, ele não fez isso Ainda bem que eu vinguei a morte dele, mano Ninguém mata o Bob sem pônei Ninguém Ninguém mesmo Aqui o Bob Ele é respeitado Porque o Bob Ele é treinado Para, mano Nossa, eu fiquei muito bravo agora Sério Ninguém mata o Bob Tapou Vamos fazer outro Bob, galera Tô fazendo outro Bob aqui Aí, pronto Já juntei São 150 Ó, ainda tem Tem um azul Peraí, peraí Vem cá Eu vou matar esse último azul Tentar pelo menos matar ele Porque aí ele já sai da nossa vida Ó, ó o amarelo Quebrando a nossa ponte Que isso Olha que Que isso Vamo, galera Vamo, Ezão Comigo Vem, hipocão Vamo, 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 vamo Nossa Preciso de tuco Palitinho Falou, matei Pronto Pronto, matei Matei o dos azul Agora falta só Três dias Tá, deixa eu só fazer a espada Rapidamente, rapidamente Quer atacar? É, porque eu vou soltar o iron golem Daí a gente já quebra campo Eu tô com picareta Boa Então tá Nossa, peraí, mataram o Cauê Não, não, não Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Vai, vamo Quando cês quiser Mas o green Mas e o verde vai ficar Não, o junior tá lá O junior tá lá Eu tô aqui Eu tô aqui Nossa Que isso Nossa, o cara tá indo lá Tá, vamo, 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 vamo Não Não Volta, volta, volta Caralho Foi eu, Spock, me perdoe Ou não Volta, 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 então Refaz Refaz Arma Não vai agora não Cê tem noção que o Cauê me matou, mano? Ah Sério Mano Ai, tem um cara aqui Tem um cara que tocou Não Já era nada, Brasil Segura aqui, pai Segura aqui, pai Tá doente Fecha, fecha, fecha Tampa a cama Ai, meu Deus Calma, calma Que eu não tenho pra tampar Vai Peraí, peraí, peraí Nossa, mano Tão qualquer coisa aí Nossa, mano Se não, Tietinha Aqui é baixa memória Aqui é Jazz Ghost Aqui é Spock Aqui é junior BR Dá licença Aqui é nossa Nossa, a cama Ninguém senta Aqui não Aqui não Na miscóia Mano, o junior Tá tipo, aqui não Tá ligado O junior tá lá atrás Não, aqui não Isso mesmo Isso que é time Boa junior Tá jogando muito Vamos lá Voltar a pegar diamante Galera Tá, é verdade Tem que pegar Voltar diamante Eu tô Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais item Pra gente tampar a cama aí Ai, galera Que engraçado É só no bad choice Que eu me Essa por pouco Foi A galera ri igual a nós Será que a galera Dá risada igual a nós Porque a gente se mata Eu só sei que a sua câmera Me matando Deve estar maravilhosa Vou botar mais um goalion lá em cima Quer botar Tem que ter 150 Tem 150 aí de... Não Peraí, peraí Vamos farmar Vamos farmar É, dá É, ó Tem 64 ainda Falta Nossa O cara saiu distribuindo Nossa, os caras estão se matando lá O amarelo Nossa, é foda Que destruiu a ponte Véi Porque Falta... Os caras estão muito Indo no meio Véi Agora Eles não estão protegendo mais Ah, eles estão indo aqui Ai, galera Falta Vamos pro combate Vamos pro combate Ah, é aí que eu já vou criar defesa Não, não, não Calma aí Ah, véi É muito bugado Isso... Tá, 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 tá Tá, vem eles, ó Ah, pode vir, pode vir Galera, vai, vai, vai Proteção Todo... Faz... Faz... Faz vão... Ó, peraí A gente tem que matar o amarelo Tem que ir lá destruir Não, mas... Dizimar Então, mas o problema de destruir lá É que eles podem sobreviver E voltar pra... Lá, lá vai o... O último dos moicanos Ó lá o Jazz Ghost, ó Tá farmando diamante Não, o Jazz Ghost é trabalhador, ó Trabalhador Nunca duvidei do Jazz Nunca duvidei Lindo Mano, ainda falta três equipes Ih, cara Isso é um pouco complicado Vou fazer uma picadita agora O... O difícil é que a gente destruiu a ponte do amarelo Que era só chegar lá Peraí E ser happy Ó, eu tô pronto Tô pronto pra atacar Mas agora a gente tem que fazer a ponte de novo, Pocão É só comprar uns negocinho E a gente tem que tomar cuidado com o verde Ó, eu tô com o espalho verde Pra atrás da gente Carita encantada O golem E uma maçã dourada Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai Tá vindo, tá vindo Me ajuda Ei Atrás de mim Tem ninguém vindo, cara aí Tá de boa, tá de boa O verde tá tretando com o amarelo É, eu vi uma manada Deixa os garotos brigar Deixa os garotos brigar Ó, galera Eu vou fazer... Ó, o verde, ó, o verde, ó, o verde Peraí que eu vou fazer uma calça pra mim E aí, melhor Porque aí, aí eu já, né Foge Vou lá pegar mais pra depois pra vocês Ó, dá pra fazer já um iron golem Vou fazer Só coloca o iron golem quando eles estiverem vindo, mano Tá É, mas aí eu... Eu vou derrubar, eu vou derrubar ele no arco Não, então O problema de ter o iron golem quando eles estão vindo É por causa que... É, tem que tá... É Eu vou dar pro Junior aqui Ô, Junior, eu vou deixar no baú o iron golem Aí você bota, tá? Porque o Junior é o que fica mais... O Junior é o único que fica dentro de casa A gente... Tá vendo vocês, tá vendo vocês, galera Não derrubou muito Ó, um tá vindo, ó Botou barreira lá O golem tá no baú? Tá, tá no baú Mano, o golem já tá com calça de diamante, mano Então, mas eu vou pegar pra vocês também É porque eu preciso de esmeralda É que isso é demais, entendeu? Mas eu vou pegar lá pra vocês Ó Eu penso na minha família, tá? Eu penso Como assim, mano? Júlio Por que isso aqui? Tá achando que eu ia roubar os outros... Os... Os negócios Não, ia ser o ataque perfeito, mano De repente eu rindo um jogo alto Que isso, ó, véi Ah, bom que matei também Então é, hein Nossa, eu odeio fazer isso Eu odeio o cara me dar um hit E um hit ele cai, um hit eu caio Ó, peguei diamante É muito frustrante isso Pegou diamante? É onde? Ó, caíram os dois lá Nossa, mano, era a nossa chance É que a gente não tem ponte Peraí, peraí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí que eu vou fazer Peraí, fica aí Fica aí, confira Ó, cabecei diamante Pra ti aqui, ó Seis diamante? Peraí, galera, toma cuidado Fica de olho no verde, galera Fica de olho no verde Que eles tão adorando a gente Mas a real que a gente vai precisar de mais diamante Eu acho É Não, não tem esse de mine Tá, não Vai precisar de mais diamante Mano, os caras tão fazendo Mal ponte estratégia, mano Olha lá Nossa, tio Tô armando o Dilma aqui Tem mais diamante aqui Tem que pegar mais Ó, o verde tá chegando aqui, ó Opa O verde tá chegando Volta, volta, volta O drop foi acionado Ó, botou uma TNT Já explodiu Nossa Que safado, né, véi? Mas, mas... Bom, a gente matou Completa a ponte aqui, completa a ponte aqui Ó, verde Nossa Eu não vi, véi Ah, não Ó, verde Desce Cai Matei Caraca, mano Caraca, véi Tá difícil Nossa, o verde Ó, ó, ó Coloquei diamante no baú Tem, tá, tá, tá Vamos tentar Tem mais diamante Sete diamante Tinha upgrade Ah, não, não É oito Mais outro Jorginho Preciso de oito Preciso de oito Mais um diamante Mais um diamante Vou lá buscar Vou lá buscar Tá, eu vou tentar pegar Esmeralda lá pra gente Pra vocês poderem Ficar mais forte Então, eu só vou levar Uma espada e só E aí eu já venho Ó, faz o seguinte Melhora a fornalha E aí eu já volto Ó, ó, ó Bom, bom, bom Ah, véi Eu não acredito Que quando eu saio A bomba é certa Ah Eu não acredito, cara Ó, bom, galera A gente tem que fazer o seguinte Agora Ainda faltam três equipes E, cara Me salva Cadê, cadê? Júlio, aqui embaixo É, eu não tenho como Ô, Spock É melhor que você se matar Dá um TP, Spock Não dá Joga, joga bloco Tá, peraí Deixa eu pegar bloco lá pra gente Eu tô com três diamantes Tô com maçã dourada Socorro Tô aqui embaixo Calma, 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 calma Ai Vê se você vai pegar aqui, ó Ih, cai direto Bota um bloco pro lado Nossa Não tem bloco nenhum Aqui, ó Ai, aqui, aqui, aqui Boa Ó Ah, mulher Falou, parceiro E agora eu quero você Eu quero Já dá, já dá Falou Mas foquei-me na ponte aí, Pocão Foi Mano, eu tô dominando o meio E eu tô com espada de pedra ainda Tô dominando o meio com espada de pedra Jogo muito Dá licença Mentira Tô dando sorte Ou dá pra fazer mais um golem Mó sorte Tô dando aqui Os cara tá mó ruinzão aqui Tá, eu tô dando uma volta aqui Pra ver se eu pego mais esmeralda pra gente, tá Se os cara vem atacar, se solta o golem Hum, é real que eu já tenho que É, eu já tenho que Deixa eu ver Ixi, o cara tá com espada Ai, papai Vem, 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 galera Fala diamante Não, eu não vou nem Eu não vou nem tentar invadir Porque eu não tenho picareta Eu tô sem machado Nossa Nossa, eu já tô Tá formando ali, véi Meu pai do céu Bate Ó, tô Nossa, velho Eu até ia bater no Spock, mano De tão medo que eu fiquei Boa, Spock Nossa, jogou muito Agora não Eu te beijaria agora Se você estivesse aqui na minha frente Revelações Tá, Spock Vamos fazer o seguinte Já que tamo em dois aqui Vamos dominar aqui esse meio, véi Se vir em um, a gente Ó, dez diamante Dez diamante Ó, dá pra fazer um upgrade Cabuloso Eu vou despegar Eu vou Vamos pegar A gente tá pegando Fica aí, Spock Eu vou voltar com as esmeralda que eu já tenho Porque aí dá pra fazer Vou na azul aqui Pegar o Que tá farmado lá É, os recursos Pode pá Bom, galera Nosso time tá ótimo, cara Eu não tenho nada a reclamar Só Só amor e carinho E ó, ó, ó Seguinte Alguém faz Ó, tem coisa pra fazer esmeralda pra alguém aí Se alguém quiser, tá ligado Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Como é que chama? Dá pra fazer calça e bota Então, se alguém quiser aí Dá pra fazer Tá vendo como é que eu sou um bom amigo? Cadê? Cadê os cara? Do outro, do outro time Mano, eu tô precisando fazer upgrade de mais alguma coisa aqui, velho Tá, já foi Tô levando Ah, emeraldo e foge, mano Emeraldo e foge, bicho Tô levando esmeralda Tá de quantas? Agora é o nosso, agora é o nosso esmeralda Agora a gente foge na esmeralda, galera Pô, a gente precisava fazer aqui uma ponte, hein Alguém tem bloco? Ó, Calma, cuida Ó, amarelo, ó, amarelo aqui Tem bloco, tem bloco? Não, aqui não Vocês tem que fazer bloco Deixa eu fazer bloco lá, peraí Alguém vem aqui pegar esmeralda, por favor? Vem cá, vem cá, vem cá É que eu tô, tô dominando meio Hum, é que eu tô muito ocupado dominando É que, ó, cheguei, 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 cheguei Pode vir Pode vir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Ó, que isso, mano Canto muito, canto muito, Brasil É, não canto? Não? Pode falar disso É, claro, meu Ah, isso é inveja Isso é inveja do meu, do meu sucesso, da minha voz Eu sei Do meu sucesso, da minha voz Você fala bonito Pô, agora, vamos lá Eu tô, vou guardar aqui tudo Dá pra fazer mais um arão golem Ó, nossa, dá pra fazer muito arão golem, cara Dá pra fazer muito arão golem Ó, amarelo, amarelo indo, amarelo indo Cadê? Aqui pra ilha? É? É Pode vir, pode vir Manda ele vir Pode vir, tio Vou descer a porrada, hein, bicho Eu vou descer a porrada, é Ah, desci a porrada, né, meu Desci a porrada, né, meu Desci a porrada, né, galera Aí Meu goleidou me Não, eu caí, mano Acontece Sozinho, mano Ah, toda vez eu faço isso em vídeo A galera já tá acostumado com a ver caindo O difícil é você ficar todo pado Aí você vai lá e morre de queda O difícil é sobreviver mesmo Vou falar a verdade O difícil é sobreviver mesmo, porque Eu vou pegar mais um diamante Fazer um upgrade aqui de grupo Mano, não, não, na moral O melhor da nossa equipe é o Junior Sem brincadeira O Junior é o mais Caraca, mano Falta Falta ainda três ilha Daqui a pouco vai É, vamos lá Vai pro Deathmatch daqui a pouco Vai pra onde? Deathmatch Deathmatch Que foi? Tá certo? Não, nada Aqui pareceu que você vou lotar coisa Deathmatch? Ó, tá todo mundo agora aí com Ai, papai Eu sou desagando flash em você Calma aí, cuidado, cuidado, cuidado Verde Ô, Verde, você é burro, mano É melhor pra você destruir aquele trem ali Ô, seu jeg Desculpa, galera Perdi Caraca, ofensas Desculpa, foi gratuito Galera, galera Tá vindo Ai, caraca Aí, papai Nossa Que isso Tomei um blu Não, não Mas eu não tava com tanto item bom, não Eu já tinha explodido lá Eu já fiz a ponte pra chegar no deles Então já tamo Eu fiz uma coisa até que inteligente Eu já cheguei perto deles Até que inteligente Até que inteligente Então, mas agora o que acontece O mais inteligente que a gente vai fazer agora É outro Iron Golem Que a gente vai fazer agora Pra botar juntamente com o Bob Que é o amigo dele O Patrick Mentira Eu não lembro o nome do amigo do Bob Mas o Bob Ele é lendário Jonathan Ó Oi, Bob Bob Já sabe o seu trabalho, né, maninho Cuide bem Se acontecer alguma coisa Deixa eu fazer uma pergunta, Noob É Eu tenho uma maçã dourada Eu já como ela Ou guarda pra Guarda pra Pra quando você for lutar É Geralmente eu guardo, cara Tipo, depende Depende Se tiver muita maçã Aí vale até a pena você comer antes Porque aí você fica com os coraçãozinhos a mais Mas Geralmente eu como um pouquinho antes de começar Tipo, a tretar Essas coisas Tretar, priga Entendeu Pô, Carl Você fez upgrade de calça Pra você? De armadura Não, não, filho Não, eu sou boladão Ah Eu invisto nos equipamentos Já tô com o Airogole aqui Uma Fireball E uma Ender Pearl, mano Só tô esperando Nossa, tem cinco minutos Pra as camas serem destruídas, galera Cinco minutos e meio Mano, aí depois é o PVP-saço, né É o PVP, tio Aí é cada um por cima Vai o seguinte Vamos fazer uma estratégia Ô, Jazz Vem comigo Vem comigo Ai, meu Deus Mas os caras tão tudo lá Ah, nem Calma Confia, confia Você confia em mim Confia em mim, mano Confia em mim Nunca perdi no PVP Não vai ser hoje Aí, vamos voltar Tô zoando Ó, volta tudo de arco, mano Tá de arco, calma Tá de arco Arco é chato Nossa, é real que a gente Mano O cara do outro lado, velho O que o cara tá fazendo do outro lado ali O cara tá roubando Ô, vamos matar aquele cara ali Deixa eu pegar Eu acho que eu vou ficar no meio mesmo Porque não adianta É, então Tem um lado ruim, né Se a gente esperar Aqui, ó Nossa, dá pra fazer muito Tinha upgrade Pronto Melhorei o peitoral Nossa, agora o nosso peitoral Tá que tá, né, mano Sério, louco, tio Nossa, sim Ah, já vou fazer Vou fazer um stick aqui Reserva Alguém morrer Tem um stick reserva aqui, tá Tá É, mas vai ter que usar daqui 4 minutos, né Porque se a gente morrer daqui 4 minutos Já é, Elvis Ah, quase que derrubei, Bob Tá, vamos fazer o seguinte Gente, eu vou ir pro meio agora Na verdade pro meio não Tô indo Vou ir pra Ai, caraca Mano, aquele amarelo Vai ficar mirando em mim O amarelo vai ficar mirando em mim até Pronto Peraí Ah, beleza Vamos lá, Jazz Vamos ficar aí dominando o meio Porque daqui a pouco a gente já tem que ter esmeralda Por causa que aí a gente faz espada Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim Tem esmeralda Olha os caras com a flecha Uou Ah, pode tacar a flecha aí Cadê? Taca a flecha no meu coração Porque você Ih, o cara caiu ali Nossa, os caras do verde é igual eu, velho Cai do nada Que igual, velho Parece, ó Ó Ah Errei Ele tá vindo Jazz Eu voltei já, filho É então, por isso Proteção, proteção Um bom ataque é uma boa defesa Nossa, o cara comeu uma maçã pesada Ó, tem um cara do amarelo ali Nossa, vem aqui Quer pegar ele, Cauê? Nossa O cara do amarelo ali Cauê, ele tá lá apanhando Ganhei O que que é? Tem um cara do amarelo vindo aí, Cauê Amarelo vindo aqui? Cadê ele? Ali, ó Tava ali na pontezinha Super ponte que eles criaram Essa ponte é boa pra gente também Você tá ligado, né? É, então, dá pra fazer uma ideia ali Peraí, peraí Que eu já tô voltando aqui com a Ô, tem que fazer botinha pro Junior Ô Junior, você não fez botinha ainda de esmeralda? Tem que fazer pra tu ali ainda Não A esmeralda Deixa eu ver quanto tem aqui Ih, não tem nada aqui Seis esmeralda Ah, você tem seis? Não, não Eu tenho três Tem que ter dois Eu posso fazer uma de ferro já Não, não, não Toma aqui, ó Faz direto de diamante Vê quanto que falta aí Vê se precisa de mais Uma, uma Uma? Toma aí Cara, daqui a pouco aparece uma Não, não Eu tenho aqui Eu tô com sete Tem um monte de sobrando? Aqui pra você eu tenho tudo, meu lindão Ah, isso aí Toma aqui Tá, eu vou fazer espada Porque é importantíssimo Não ter espada Dois minutos pra quebrar as camas, galera É, agora começa a ficar um negócio complicado, né? Ai, papai E é o momento que a gente quebra as pontes e só espera, mano Galera, agora começa a ficar complicado Nossa, eu acho que esse vídeo vai dar mais de meia hora O verde podia tracar com o... Deixa o like aí por mais de meia hora, velho Porque, né? Vocês pedem vídeo grande e é difícil eu trazer Então, ajude aí Porque vídeo grande... Ai, caraca Tô chegando aqui no meio Tô pegando mais... Ai, caraca Ai, caraca, meu Tem mais diamante aí? Dá pra melhorar a última coisa, né? Eu tenho, eu tenho Acho que dá pra melhorar o peitoral, né? Não, acho que é 30 Ó, tá todo mundo... Eu tenho sete aqui, Cauê Ó, taca aí, taca aí Nossa, vai dar... Ainda vai faltar... Vai faltar ainda oito Um minuto e meio para o fim do mundo Um minuto e meio Eu achei que eu vou pegar mais, então É, pega lá mais Que aí a gente já vai terminar o peitoral Aí o peitoral no máximo, meu Precisa É, precisa de mais oito Oito Não, não, minto, minto Mais nove Que isso? Tão tocando lá o amarelo Tão tocando lá da frente Ah, suave Eu vou fazer o seguinte, galera Ó a minha estratégia Agora que falta um minuto Para... Né, para já começar a guerra De fato, agora eu vou melhorando os equipamentos Então, vou fazer primeiramente Ah, não Acertei o cara 50 blocos de distância Pronto, vou fazer um desse Fazer maçã dourada Vou matar ele no ar O cara daqui Oi? Ele tá com dois de HP Parece, covarde O cara tava se exibindo Achei que eu não fosse acertar ele Deixa eu fazer aqui Os caras gostam Três esmeraldas Peraí Pode vir aqui Pronto Vai ser luta no... Não, não O final é sempre emocionante Porque o final Nossa, o final é Aquele negócio difícil, né? Porque o final é o final, né? É por isso que... Nove tu precisa, Sakaoia? Nossa, um cara do verde desconectou, velho Vinte e quatro Vinte e quatro Tá, ok, eu preciso Não, eu preciso de nove Preciso de nove Vinte e quatro Vinte e quatro Nossa, um cadavaria de oito Desconectou Mano, que cambada de choro Ah não, tá reconectando Reconectou, reconectou Iiii Conseguiu? Aí, pronto Bora, galera Ai, meu Deus Ai, papai Ai, papai Ai, já tomei dano aqui Eu vou fazer um arco Peraí É com vocês, amigos Os diamantes Peraí, peraí, peraí Ó, os diamantes aí no chão Eu vou ficar avisando vocês, mano Os diamantes no chão? Beleza, galera Eu vou fazer aqui Nossa, agora é o último O amarelo tá indo O amarelo tá indo Pelo meio Pode vir, pode vir Nosso peitoral tá no talo, galerinha Nosso peitoral tá lindo Tá, isso daqui é dois ouro Como é que é? Agora não tem mais cama mesmo, não É só matar É, mano Peraí, peraí Antes de ir Espera eu Espera eu Espera eu Que aí a gente vai junto Porque, né É, vamos ficar juntos, galera O negócio é junto Eu tô com mais um iron golem aqui ainda Que eu consigo fazer Eu também tô com um aqui Tem o amarelo se escondendo lá Na casa do azul Eu só tô fazendo aqui mais Mais flecha Pronto, vinte e quatro já dá Ah, vou tirar isso aqui Ó, se alguém quiser fazer poção com esmeralda Morreu, morreu Morreu o amarelo Ai, paz Cristo Eles tão na vantagem Deixa os caras brigar Deixa os caras brigar Deixa os garotos brigar Então, agora tem um problema, galera Vamos ficar no meio Vai, vai Vamos rápido no meio É, é mais seguro É, porque aqui é difícil derrubar E toma muito cuidado Toma muito cuidado Agora é só Muito cuidado Muito cuidado Agora faltam exatamente isso aí Você morreu de queda Ou de dano, pocaão? Eu fui cobado por três Lembrando que time vermelho é o time E é isso Ó, dá pra gente ir pra cima dos caras aqui Se eu fosse vocês iam pro amarelo Que lavam os dois amarelos Amarelo Vai sozinho Vai sozinho Bora, bora, bora Calma, calma Vamos junto Vamos junto Vamos junto Deixa a gente junto Calma, calma 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 Ô, galera Relaxa, lindão Ai, papai Dois Boa, 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 boa Não Nossa Que que foi isso, Brasil Mano Mano Se eu não tenho Vem, o cara tá invisível Ah, mano Vem de ela Vamo junto Oi, matei Boa, boa Salve o KB, salve o KB Não, não O KB caiu Caraca, velho Mano Que que aconteceu aqui, cara Mano Vocês não tem noção Do que que aconteceu aqui Mano Quando vocês viram o vídeo Foi a coisa mais impossível Que eu já fiz na minha vida Cara, eu tô com um monte de esmeralda Que que eu faço aqui Nossa Faz uma espada Nossa Eu fiz a coisa mais Que isso Mano Mano Você equipa Eu vou ver o verde aqui Nossa Eu fiz a coisa mais impossível Que eu já vi na minha vida Nossa, cara Eu fui tentar ir pra cima dos caras Na hora que vocês estavam chegando Meu Deus do céu, cara Que engraçado Tá, Cauê Próximo Tá, vamo lá Mano Sabe o que que o verde fez? Hã? Ele subiu uma casa Ele tá lá em cima da Da vela do barco Ah, acontece Tem que tomar cuidado Pra ele não tá com Deixa eu ver Provavelmente ele tá com o knockback Mas tá um só Tá faltando outro Não, falta dois Então Tem um só aqui Eu vi ele andando Não, ele tá no azul Ah lá, o verde tá lá, Cauê Tem um no verde Tem outro Acho que no azul, né? Um no verde e um no azul Cadê o Cauê? Tá lá no azul já Ô Cauê, vamo junto Relaxa Já foi um Pronto Só tem um Só tem aquele lá Só tem um Cadê ele? Eu posso ver se eu atacar Não, não, peraí, peraí Antes de você atacar ele Eu tenho uma surpresa pra ele Peraí Deixa, deixa ali Só tá vocês? Eu não tô vendo Deixa ali Ele vai tentar acertar o Mender Pearl Ele vai se prender no negócio E vai morrer Já cantei a bola Não, não vou fazer isso não Não, não vou fazer isso não Já cantei a bola Não vou, é? Para de falar Ah lá, viu? Eu não vou fazer isso Galera Ele vai te derrubar Sai daí, Juno Sai daí Não, não, confia Eu fiz só a bola de fogo Relaxa Calor tá de matar Ele tá embaixo Ele tá embaixo Ah, ele tá ali, ó Calma, Cauê Boa Quase Nossa Cremiu as bases dele Já era Aqui é baixa memória Ah, tem Uhul E quem que foi, Top Kill? Ah É o Pai, né? Uhul Ah não, foi eu? Joga muito Ah, foi eu Ah, eu tô Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido essa partida Que deu quase 40 minutos Caraca Que partida, hein? Bom, se vocês curtiram Não esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E se você quiser que tenha mais vídeos com os amigos aí Deixa o gostei, tá? Então é isso Muito obrigado Acompanha o canal de todo mundo que tá na descrição E é isso Tamo junto Falou Tchau Tchau Tchau